Olá, minhas velicinhas da internet, meu nome é Madeline Jane e hoje eu vou falar sobre uma série que eu achei maravilhosa que tá rolando aí na Netflix, chamada Dirty John. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, né, em book de informação, vários links, sendo que um deles aí é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu. A série Dirty John já está disponível na Netflix, é baseada em fatos reais, e eu gosto muito de histórias que são baseadas, assim, em algo que de fato aconteceu. Então, trata-se de uma mulher aí, na sua maturidade, que conhece online um homem que aparentemente é muito sedutor, né, se dizia enfermeiro, um homem refinado, divertido, né, aparentemente um príncipe. Mas logo no primeiro encontro ele já mostra as garras dele, já mostra os sinais, e é importante a gente ficar atenta aos sinais. Não se apaixone logo de cara, não vá com muita sede ao pódio, fique bem esperta, use a sua racionalidade sempre. Porque logo no início da série, ele já, no primeiro encontro, meio que faz uma pirraça, ela fala que não queria ficar na cama dela, né, no quarto dela, que queria usar um outro quarto, e ele simplesmente sai da casa dela, fazendo meio que uma pirracinha. Já ali, eu metia o pé, porque é um cara instável, né, emocionalmente instável. Mas aí ele liga, fala que, ai, tava nervoso, e dá uma, uns migué, e a Debra, que é a personagem aí principal, acaba caindo na dele. E nisso, outra coisa muito importante, em relação aos sinais, é que ninguém da família dela apoia esse relacionamento. E esse é um fato muito importante. Uma coisa é um ou outro da família não ir com a cara, mas se você conhece uma pessoa, e ninguém da sua família, absolutamente ninguém da sua família vai com a cara dessa pessoa, é muito estranho, né, gente? A gente não tem que pensar, ai, estão todos contra ele. E sim que ele, de fato, pode ter alguma coisa ali. E as pessoas que estão de fora, muitas vezes, elas têm uma visão mais ampla, porque elas não estão apaixonadas, não estão nudidas, né, elas estão vendo a coisa com mais racionalidade. Então é muito importante isso, porque as duas filhas dela não concordaram, acharam ele, viram que tinha alguma coisa estranha ali, e de fato tinha. Eu não vou ficar falando muito, né, pra não dar spoiler, vai lá assistir, é uma série com poucos capítulos. Tem até o documentário também, Dari Jones. Dari é de sujo. Por que sujo? Porque ele se envolvia em muitas questões aí podres. drogas, mentiras, né, estelionatário, enfim, ele tinha, inclusive, não podia chegar perto da ex-mulher dele, porque a ex-mulher dele fez, tipo, um B.O. contra ele, ele não podia nem chegar perto, porque ele era uma pessoa violenta, né, enfim, é um cara, um embuste, ele é um embuste. Outra questão importante, além de ninguém gostar dele, que eu acho que é interessante a gente refletir aqui, é que tudo aconteceu muito rápido, né, ele conheceu ela depois de meses, já estavam morando juntos, e casaram, inclusive, depois de meses, sabe, meio que ele forçando a barra pra que tudo isso acontecesse também. Porque ele sabia que ele casando com ela era mais fácil, inclusive, em questões financeiras, em relação aos bens dela, né, porque ela é uma mulher que tinha grana, né, uma mulher bem estabilizada, uma mulher já madura, né, então, assim, toda essa questão é preciso que a gente fique bem esperto. Então, em resumo, fique atenta aos sinais, as pessoas elas só mudam se de fato elas querem mudar, e isso a série mostra muito bem, que ele era um mau caráter, e de fato não queria mudar, né, queria só se aproveitar da grana aí da personagem principal da Deborah. Então, assim, ficar esperto se ninguém gosta aí do seu parceiro, né, O problema não está com as pessoas que não gostam, está com ele, poxa, ninguém gosta dele. E ficar esperto com uma coisa muito rápida, a pessoa que é afobada, já quer nem te conhecer, já quer morar junto com você, já quer casar, já quer... Tem que ir com calma, conhecer bem a pessoa, conhecer bem as intenções e o caráter, conversar com outras pessoas também, que conhecem esse cara, sabe, familiares, amigos. Vai sentindo o que as pessoas acham dele, e é interessante que tem uma parte da série que a ex dele conversa com um amigo dele, e o amigo dele fala horrores dele. Fala que ele era estelionatário em relação a cartão de crédito, recebeu os cartões de crédito lá na casa dele. Ele ia em casas de velhinhos, acordava, queria fazer um serviço e não fazia esse serviço, mas pegava o dinheiro, sabe. Então, assim, as pessoas, elas acabam falando de alguma forma, fique bem esperto. A série é muito legal porque a série deixa a gente, de uma certa forma, mais esperto, sabe. Tipo, você tem que ser esperto em relação a quem entra na sua vida. Porque depois que faz a bagunça, depois que faz a arruaça, fica bem difícil de juntar os caquinhos. Então vai lá assistir, é uma série bacana, rapidinho, é uma série, assim, fácil de assistir, sabe. Enfim, e depois me conte nos comentários o que você achou. Eu vou ficar muito feliz de ouvir aí os seus comentários. Deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau.